Em reunião extraordinária na Comissão de Constituição e Justiça nesta quinta-feira, os deputados aprovaram a mensagem do Governo do Estado com mudanças na Constituição Estadual permitindo que deputados estaduais possam assumir cargos na administração indireta como fundações e autarquias. O relator da matéria foi o deputado João Madson Nogueira do PMDB. Nessa mensagem, o que foi mudado nessa PEC é que agora, além do deputado poder assumir secretarias, ele agora pode assumir também fundações, porque na Constituição ela deixa aberto, ela não fala, não veda. Se não veda, nós acreditamos que pode ser feito. O deputado estadual Rubem Martins do PSB levantou a possibilidade da Constituição Federal não permitir que deputados estaduais assumam autarquias e fundações, mas ao final votou favorável ao relatório do deputado João Madson Nogueira. Eu estou chamando a atenção para a possibilidade de um conflito da Constituição Estadual alterada agora com a Constituição Federal, mas o relator me convenceu e eu fui também a favor da constitucionalidade da proposta. Ao final do debate, o relatório do deputado João Madson Nogueira foi aprovado por unanimidade pelos deputados da CCJ. A matéria segue agora para apreciação dos deputados no plenário, onde tem que ter no mínimo 18 votos favoráveis. A posse dos novos gestores do Estado está marcada para a próxima segunda-feira no Palácio de Carnac. Nós recebemos hoje a agenda do governador de segunda-feira próximo e nessa agenda já está previsto para as 8h30 da manhã a posse desses novos gestores que vão estar incorporando a equipe do governador Guarantão Dias. Ao final da reunião, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Evaldo Gomes, convocou os deputados estaduais para a reunião ordinária da comissão na próxima terça-feira. Todas as terça-feiras nós temos vários projetos em mãos dos relatores deputados que pertencem à comissão e toda terça-feira, a partir das 9h30, a gente está aqui para discutir, debater e, se possível, votar as matérias.